Já sofri demais dessa vez Não vai mentir pra mim mais uma vez, não Eu falei demais, você não me ouviu E se ouviu, fingiu que não Só me meto em confusão Não adianta não, a gente é erro Não tem mais condição, não é segredo Que acabou de vez e não tem volta É melhor aceitar, amor me solta É melhor largar É melhor largar Já sofri demais dessa vez Não vai mentir pra mim mais uma vez, não Eu falei demais, você não me ouviu E se ouviu, fingiu que não Só me meto em confusão Não adianta não, a gente é erro Não tem mais condição, não é segredo Que acabou de vez e não tem volta É melhor aceitar, amor me solta É melhor largar 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 É melhor largar